O alerta 3, essa é a grande maioria das pessoas entendendo isso. Então a gente vem monitorando desde o comprimento do Madin, um nível de intensidade muito maior, todas as barragas, há vários especialistas que têm um diálogo muito grande. E o sistema, para a barragem do Sul Superior, nós temos dois sistemas de monitoramento, um baseado em radar e o outro baseado em uma célula hipopótica laser. E enquanto, de 8 de fevereiro para cá, os dois sistemas vinham apontando os resultados convergentes, indicando a segurança da barragem. No dia 20 de março, quarta-feira, a empresa certificadora que acompanha todos os municípios do Madin nos passou uma notificação dizendo que identificou um dado divergente em relação aos dois sistemas. E que, por conta disso, não tinha segurança de continuar, de dar o atestado de segurança da barragem. Então, preventivamente, por precaução, a partir do primeiro momento em que um dado foi divergente, a gente resolveu tomar a medida drástica de elevar o nível de alerta de dois para três e tomar as mentiras previstas no protocolo para garantir a segurança da população. Então, não há motivo para pânico, a gente está com todo o suporte da Defesa Civil, suporte de liderança e atuação da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Combeiros, estreita conversa com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal. Então, assim, é um trabalho de equipe para a gente vencer essa crise. Então, num momento de gestão de crise, é muito importante que as pessoas mantenham a calma e fiquem alertas e atentas a todas as informações e instruções que são dadas. Confiem e acreditem que tem por trás uma equipe enorme, muito qualificada, de todos os órgãos públicos, pensando em cada detalhe para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estão na zona secundária. O que dá um detalhe é? O que é um dado divergente? Isso aponta o que? O que é um dado divergente? Não, 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 não tem uma indicação em relação ao que pode ter provocado esse dado. O que acontece? Você tem um sistema de medição, você confia nele, analisa, interpreta e define as suas ações. E, por segurança, a gente tem um sistema redundante, são dois sistemas baseados em conceitos físicos diferentes. Quando um deles começa a dar uma informação diferente da outra, a gente perde a referência sobre qual confiar. E aí, então, na dúvida, a gente não pode concluir para o lado menos seguro, tem que concluir para o lado menos seguro, e para o lado mais... Mas esse problema pode ser resolvido? Esse problema vai ser resolvido com a mudança, com o sistema mais sofisticado, com o sistema mais sofisticado em termos de célula robótica, porque é funcionar mesmo. E tem uma preocupação também de como a gente consegue melhorar o nível de segurança da barragemã. Cada intervenção numa barragem é um projeto de dia e de diferença. Precisa considerar quais são os eventos construtivos, qual é a história de vida daquela barragem, pensar em uma intervenção que traga segurança e que não ponha a população em mais risco. Então, especificamente, em relação à barragem sul superior, nós estamos avaliando a possibilidade de construir diques de contenção a 5 quilômetros ajudantes, para o caso de envolvimento, aquela massa QDC de material, encontrar anteparos que possam diminuir a velocidade e reduzir os possíveis efeitos dela, a nossa frente, etc. Mas aí você está pensando em fazer... Essa modificação é quanto tempo? Isso é um projeto de engenharia. A questão da robótica apareceu na quarta-feira à noite, a questão da necessidade de uma célula, que talvez, ou aquela está com problema, então, voltaram a ter a convergência da sua medida. Agora, em relação às medidas de engenharia, nós temos um grande desafio, porque você não pode fazer uma intervenção com a sua origem de envolvimento. A princípio, a gente tem que fazer uma atuação remota, mas, ao mesmo tempo, você tem que atuar na barragem para ser preventivo. Então, o que a gente consegue fazer agora são medidas de contenção, anteparos para um caso de envolvimento, para a gente reduzir um impacto... Então, esses instrumentos, esses instrumentos que eu tenho que tratar de medir... O que é que é isso que eu estou medindo? Isso vai em qualquer movimentação da barragem. Por exemplo, o radar pode estar super sensível e pegar uma movimentação de materiais, de animais, por exemplo, na vegetação. Isso dá um nível de ruído, assim, um desejado, e a gente dificulta a equilibração dos carros. Mas eu queria voltar para a questão da mobilização agora de valores locais. É importante, de novo, reforçar que a gente está com toda a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, para se ajudar. Esses órgãos militares, o Serviço, são todos excelentes em termos de gestão, em termos de definir tarefas, em termos de alocar recursos, em termos de planos de contingência. Então, a gente está juntando a expertise da UAR com toda a expertise de primeira linha desses órgãos para garantir a segurança da população. Qual é o nível de risco para essas pessoas? Elas devem temer ou não? Não, 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 não. Por estar aí nas zonas seculares, na gestão de risco, a gente tem que lidar com o tamanho do impacto e a velocidade, com essa capacidade de resposta. Por estar aí em torno das zonas seculares, nós temos uma hora em torno de resposta. Então, o que tem que ser feito agora? Treinamento, conscientização, comunicação, por isso que é muito importante a gente evitar ruídos, evitar algumas especulações, que vão aumentar o nível de insegurança do sistema social das pessoas. O que eu quero dizer nessa robótica vai ser trocada a quanto? Qual o problema de ser detectado? Não, nessa área tem que estar avaliando a situação. Tem que ser rápido. Essa é uma primeira recomendação da empresa, ser estudadora, então, contando em toda a investigação que ela tem que ser para dar isso, não é melhor possível. Gente, última e essa pergunta. Aqui, então, a última é minha aqui, o companheiro. Aqui, ó. Seria a barragemã de estado mais precário da Vale do quadrilátero e ferrido hoje? Hoje, a barragemã superior é a que tem uma demanda mais eficaz. Faz o que? Vou fazer. São Gonçalo, ela foi tocada errada ontem. Vocês estão olhando isso? A sirena lá em São Gonçalo foi tocada. Quer dizer, um erro grave, a comunidade toda entrou em desespero. E aí? Qual que é a resposta da empresa? Ontem à noite, terminada a reunião, só recapitulando a cronologia, dia 20, então, parte da sirena recebemos a informação da divergência do sistema. Dia 21, fizemos a reunião para a defesa civil para avaliar a situação. Dia 22, uma reunião para a defesa civil, a agência nacional de mineração e o ministério público para fazer a construção da solução. foi seguir o protocolo, subir para a gente não treche a decisão da Vale e a partir daí tomaram as medidas para suportar na conforto das pessoas que estão na zona secundária. E, infelizmente, dentro desse protocolo da prevista o assinamento da sirena. Infelizmente, houve um assinamento por engano, por erro. Aparentemente, não foi uma ruana, a gente está investigando mais por um erro de lógica do sistema. Então, toda a nossa área de informática está avaliando para determinar que é um erro inadmissível. Eu peço aqui no ano da Vale todas as desculpas para a população que vai estar de alerta, de ansiedade, de angústia. Então, de estar fazendo duas minutinhas para evitar que isso possa acontecer. Só me resta pedir uma de imenso todas as desculpas e a gente está dando pressão para o que você faz. responder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.